Você sabia o torço sempre foi a peça de escultura antiga mais admirada que os artistas até os dias de hoje? Um dos torços mais antigos se encontra no Museu do Vaticano, o Torço Belvedere. Sobre França grega, os escultores romanos evoluíram para o seu estilo próprio. A arte é a mistura da perfeição e o clássico com a aspiração do realismo. O seu traço marcante está no bronze e no mármore e dominou a maioria das obras de arte no mundo. Venha saber mais na Quinta Belarte. Música Música